Gente, sai pra pegar um remédio pra mim? Gente do céu, parece que quando você tem um monte de coisa pra fazer, não dá certo, né? Ah, juro, eu tô com a ela no quarto, são 2h20, tô com a ela no quarto tentando fazer ela dormir desde meio de meia. Ela não queria dormir de jeito nenhum hoje. Aí, como eu preciso trabalhar, eu falei, então tá, filha, então vamos descer, vai ver TV. E eu preciso trabalhar, não tem como eu ficar aqui o dia inteiro, porque você dorme de tarde, então vamos descer. Aí ela voltou a chorar, voltou a chorar. Aí eu fiz outro TT, falei, né, sobe aí com ela e tenta fazer ela dormir, porque eu preciso trabalhar. Parece que quando você tem muita coisa pra fazer, a criança sente, né? Como a gente tá sem a babada aia, a gente vai se virando do jeito que pode. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.